Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando E sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom, vamos finalmente ao que interessa Que é resolver a questão número 00000033 Para quem não sabe aqui, o zero à esquerda não representa nada Então é a questão 33 O assunto é a NBCTG, estrutura conceitual Questão essa que caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 Na prova de bacharel Vamos ver um pouquinho sobre a estrutura conceitual juntos? Questão 33 De acordo com a NBCTG, estrutura conceitual Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro As características qualitativas são atributos que tornam as demonstrações contábil financeiras úteis para seus usuários Assinale a opção que apresenta as características qualitativas de melhoria Então presta atenção aqui Em negrito é o principal, ele quer apenas as características qualitativas de melhoria Segundo a NBCTG, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro Vamos então ver aqui a letra A, o que que diz? Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade A letra B já fala que é outra coisa Que é compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade A letra C já diz que é relevância, materialidade, comparabilidade e compreensibilidade A letra D já fala que é tempestividade, confiabilidade, relevância e comparabilidade Bom, eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder em casa E tenta encontrar aí, assinale a opção que apresenta as características qualitativas de melhoria Apenas, segundo a NBCTG, estrutura conceitual Pause o vídeo, tenta responder Daqui a pouco eu estou de volta para fazer um comentário breve Sobre essa questão 33 que deu o que falar E aí pessoal, pausou o vídeo? Tentou responder na sua casa? Deu certo? Não deu certo? Então vamos comentar aqui juntos e vamos ver O que que fala aí a NBCTG, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro Características qualitativas de melhoria Mais precisamente aí, no item 19 da NBCTG Ele diz que características qualitativas de melhoria são Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade São características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante E que é representada com fidedignidade As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas Que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade De representação deve ser usada para retratar um fenômeno Então a resposta é a letra A Repare que eles praticamente copiaram e colaram aqui o item 19 da norma NBCTG, estrutura conceitual Eles pegaram aqui, comparabilidade, jogaram aqui na letra A Verificabilidade, deram um CTRL-C e CTRL-V Na linguagem do computador é um copiar e colar A tempestividade fizeram a mesma coisa E a compreensibilidade a mesma coisa Repare então que bastava conhecer o item 19 da norma NBCTG, estrutura conceitual Que você conseguiria matar rapidamente essa questão E a gente vê que essas são as características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante São apenas essas quatro Por entanto, a letra B está errada justamente por meter no meio a palavra relevância Não tem nada disso escrito aqui Então você já elimina a questão Na letra C você já pode ver que a palavra materialidade não aparece aqui na norma Então você elimina Na letra D também Você vai ver que a palavra relevância novamente aparece aqui Para estragar a questão Então até por eliminação A gente conseguiria chegar na letra A Questão tranquila aí Bastava apenas conhecer a norma NBCTG Aliás, essa norma que está sendo muito cobrada sempre nos exames de insuficiência Sempre está vindo com questões teóricas Se não igual a essa, parecidas com essa Então vale a pena estar dando uma lida aí na NBCTG Que você jamais vai rar esse tipo de questão Bom pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de insuficiência Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv.hotmail.com Um e-mail para contabilidadetv.hotmail.com Decore esse e-mail pois é muito importante para você e para a sua carreira Como que funcionam as apostilas? Assim, elas são separadas por assuntos Por exemplo, tem o pacote 1 que custa apenas R$25 É contabilidade geral Na contabilidade geral você vai ver assuntos desde o básico Débito e crédito E vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial DVA, DRA, DFC E vai até as normas avançadas Esse aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias e tem também questões comentadas passo a passo Para você poder estar praticando e estar melhorando no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático de contabilidade Tem o pacote 2 que é a auditoria segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria, aí você vai estudando, tem exercício para você poder praticar Exercício do exame de insuficiência, exercício de concurso público Enfim, você consegue praticar muito mais olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos É um complemento na verdade, uma coisa ajuda a outra Quanto mais material, melhor para você Aí tem o pacote 3 que é R$25 também, é contabilidade e custos O pacote 4 também sai a R$25, apostilas de ética Controladoria é o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6 O pacote 7 é o direito tributário O pacote 8 é o departamento pessoal O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal Ele traz a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas Traz assim, como que faz para você fazer registro em carteira Então é um pouco meio prático também Essas apostilas de departamento pessoal, vale a pena você estar conferindo, né E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é a contabilidade geral E o pacote 2, a auditoria Então você iria mandar um e-mail para contabilidadetvalbotmail.com E falar para mim assim É, Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né O valor é 50 reais, né Porque o pacote é um pacote 2, cada uma custa 25 reais Então somando os dois, né Você iria pagar 50 reais apenas por essas duas apostilas E assim por diante, né Você escolhe o pacote que você desejar E assim, mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas, né Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo Você estar estudando para poder estar aumentando as suas chances E assim, se você fosse comprar todas as apostilas Como são 9, você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas, né Então ao invés de pagar 225, você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência para você poder estar praticando aí em sua casa E a gente tem um diferencial aqui A concorrência não tem Que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube Então assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim, né E continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui, né Que na verdade quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho esses vídeos, né Até por isso eu comecei a vender essas apostilas Para ver se consegue assim Eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando E você também de certa forma me ajuda, né A estar mantendo o canal Porque eu faço ele todo sozinho, né E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim, tem alguma dúvida Assim, você vai lá e consulta a teoria nas apostilas Você não tem dúvida Você quer praticar mais, né Então você pega as apostilas e pratica elas Até porque ela tem questões de concurso público Questões de exame de suficiência para você poder praticar Então é isso, né Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né E você vê pelos depoimentos Que muita gente já gostou, né Por exemplo, aqui a Fernanda Reveillac Se ela fala, o Contabilidade TV não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né Facul Comprei as apostilas e gostei muito Super recomendo, gente Então você vê que o pessoal tá recomendando aí Muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook Na minha página no Facebook Quando eu digo nossa é porque, né É sua também Você que assiste também pode participar lá, né E tá lá, né Os depoimentos, o pessoal tá gostando Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários O pessoal tá gostando E vale a pena conferir, né As aulas, a Yara diz também E vale a pena conferir as apostilas Então é isso, né Caso tenha interesse Mande um e-mail para contabilidadetv.com E solicite já a sua Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando Até porque a gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos, né Porque o conhecimento é uma coisa que nem um ladrão pode roubar da gente E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas via Skype Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte Caso você tenha algum trabalho na faculdade Não tá conseguindo fazer Ou então você tem alguma questão assim Que você tá com dúvida e não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos, não esclareceu Não achou que ficou claro por meio de apostila e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype A aula Tira Dúvidas via Skype Tem que ser solicitada também pelo e-mail Contabilidadetv.com Você manda um e-mail pra mim E fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho, né O exercício que você quer que seja esclarecido Ou aquela orientação do trabalho Uma consultoria, enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Pra gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype Eu converso com você em tempo real, né Pra quem conhece o Skype Sabe como é que é, né Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo Você pergunta pra mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar a tela do meu computador Aí você vê Por exemplo, assim Eu jogo uma planilha do Excel ali, né E eu faço os cálculos E você vai estar vendo ali em tempo real, né Como se fosse assim Um quadro mesmo, né Eu posso fazer do Excel um quadro Da minha tela do computador um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar, né Então é como se fosse um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue fazer os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se eu estivesse na sua casa E é isso A aula de tirar dúvidas via Skype É o novo serviço aí do Contabilidade TV Pra poder estar melhorando o seu ensino aí E como que você compra a apostila Ou solicita essa aula Enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho aqui ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Escreve um e-mail lá E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E ao depositar Você estará recebendo as apostilas por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Pra poder estar agilizando aí pra você, né E também não tem que pagar Tarifa de entrega, né Até porque é tudo digital as apostilas Então é feito tudo por e-mail mesmo Pra poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTV.com Aí a gente conversa Agenda uma aula aí Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso pra você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atém apenas Aqui ao canal ContabilidadeTV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui nesse botão vermelho E inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil Está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Tchau 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 Tchau